Prólogo de João O Prólogo de João é uma poderosa oração que afasta o mal e proclama a luz de Deus em nossas vidas. Rezemos esta oração diariamente. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória. A glória que o Filho Único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho Único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou.